O tráfico de pessoas é o terceiro crime mais rentável do mundo, segundo a Polícia Federal. Um novo acordo firmado pelo Ministério da Justiça deve reforçar o combate a esse tipo de crime. No Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério Público do Trabalho assinaram um acordo de cooperação técnica para aumentar a troca de informações sobre o tema. Para que nós possamos aprimorar os instrumentos disponíveis para a apuração dessa atividade de tráfico de pessoas, a exploração de trabalho de maneira indevida. Para o ministro Sérgio Moro, é preciso aumentar as parcerias dos órgãos públicos para combater o crime e também a cooperação entre os países para evitar novas vítimas. Esse crime de tráfico internacional de pessoas é um crime que muitas vezes não se soluciona, não se investiga, não se pune sem que haja cooperação entre os países. Igualmente, há necessidade de criar instrumentos que não só busquem a punição desses crimes, mas a prevenção de sua realização. A ministra Damaris Alves também falou sobre as ações previstas pelo governo para reforçar o combate ao tráfico de pessoas no Brasil. Estamos trazendo um aplicativo que vai ser entregue nos próximos dias, quando uma criança desaparecer, uma mulher desaparecer. Em menos de meia hora, todos os telefones de policiais do Brasil receberão o nome da pessoa desaparecida, a foto, o lugar onde desapareceu. Especialmente os policiais que estão em área de fronteira. Então, os aplicativos serão entregues em breve. E temos uma nova ouvidoria que está sendo entregue para o Brasil. Essa ouvidoria de direitos humanos, o canal 180 e o canal 100, está aí agora para receber de verdade. E o nosso objetivo é que esses canais atendam em menos de um minuto, quando uma pessoa desaparecer, a denúncia já chegar em menos de um minuto até a mão das autoridades.